Oi gente, eu sou a Cintia, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu estou aqui na Decathlon, não sei como é que fala, e vou mostrar um pouquinho para vocês lá dentro. Aqui é muito bacana, tem muitos produtos para esporte, não reparem só. Então vamos lá, vamos lá ver. E a gente já chega aqui, passando álcool gel para entrar na loja. Na entrada aqui nós tivemos a parte de entrar e de sair, tá? E agora aqui para limpar a mão. Logo que a gente entra aqui, nós temos as mochilinhas. Ai, olha que linda é essa, 5 euros. Já vi que tem algumas coisas em conta. Aqui nós temos já mochilas. Gente, acreditem, eu vim aqui comprar touca. Aqui ó, 2,95 essa, bem bacaninha. As garrafinhas, então aqui são materiais, produtos de esporte. Aqui ó, coisas para você fazer acampamento. Gente, muito legal. E é assim, você vem em um único lugar e já consegue resolver tudo. Olha que bacana aquele talher ali, ó. 10 euros. Olha esse. Aqui também é uma tesoura. Adoro essas coisas, gente. Um lugar só, você já vem e resolve tudo. Aqui ó, também talher. Talher que desmonta. Bolsa térmica. Cooler. Como a gente está no verão, então está aqui ó, muito equipamento de acampamento. Férias. Bem bacana, gente. Olha como é que a loja é grande. Aqui ó, ficam os tênis. Tênis para você escalar, tênis para caminhar. Vários tipos de tênis. Boné, chapéu. Óculos. Tá vendo? E eu em busca da soca. Relógio. Água. Garrafinha. Aqui nós temos top. E as roupas de ginástica. Uma atençãozinha aqui para os relógios. Nós temos a sessão de tênis. Então eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Todas as sessões. Aqui ó. Material para academia. Roupa. Fato de treino. Né? Bem grande, ó. E eu acho que tá aqui, ó. Natação. Aqui na parte de natação. A touca. É isso. 1,70. Olha, tem vários modelos. Vários modelos. Eu vou levar mais simples porque... Não tem necessidade. Aqui, ó. Para piscina também. Aqui tem tudo, gente. Tudo que você precisar pensar em esporte. É aqui. Roupa de inverno também é bom comprar aqui. Coisa para cães também tem, ó. Aqui no final é a parte de montanhas. Então é tudo bem separadinho assim, ó. Tem bolas. Para todos os tipos. Estou um pouco perdida, gente. De tanta coisa. Tênis. E aí tem vários tipos, né? Tem tênis para basquete. Tênis para futebol. Bolas. E aí? Também, ó. Para equitação. Também tem. É bem amplo e é bem interessante. Bem legal. Barroca de praia. Aqui as barracas de praia tem esse negócio aqui, ó. Por causa do vento, que é muito forte. Aqui os tênis. Mais tênis. R$ 8,90. Está um preço razoável, gente. Eu não sei, assim, o que eu não vim antes. Pé de pato. Máscara. De mergulho. Pé de pato. Aqui mostrando um pouquinho, né? Para que que serve essa máscara. É bem legal. Ela tampa quando você afunda. Então você não corre risco de entrar água. Bem interessante. Aqui temos também um bote. Bem grandão. Aqui o pessoal faz muita canoagem, gente. Lá em Amarante, que tinha mais aqui. Eu já não sei, em Braga. Mas é tudo tão perto. Alguns casacos aqui, ó. Sempre tem. Sempre tem. Chapéu. Vamos lá. Ali são os caixas. Olha como é grande. Tem também toalha, gente. Toalha boa. Está tudo em saldo. Biquíni. Então tem algumas peças bem em conta. Um euro. Ela já até acabou. Tem maiô também. E agora aqui, ó. Está rolando uma filazinha. Bem grandinha até. E nada de muito distanciamento social não, hein, gente. Mas é isso. Ali tem uma parte de inverno. Olha a promoção. 10 euros esse casaco. Olha ele. Está dando para ver? 10 euros é um bom preço. Eu comprei já um aqui, uma vez, de 11 euros. E é o que eu uso mais, confesso. Aqui, ó. 3,95. Isso daqui é saldo de roupa de inverno. Porque provavelmente vai trocar a coleção, né? Vai vir nova coleção. Então está com saldos. Vale a pena, gente. Vou voltar lá para a fila. Aqui, ó. 18 euros esse. Touca. 5 euros. E é isso. Aqui perto do caixa, como todos os lugares, sempre tem algumas coisinhas também para vender. Me conta aí se você gostou desse passeio aqui comigo. O que você gostou mais na loja. Se você vai lá conhecer. Então, se você é novo por aqui, aproveita, se inscreve. Deixa o seu like aqui, que ajuda bastante. No crescimento do canal. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau.